bora, toma boa, hoje amanheceu amanheceu maravilhoso, chuva demais olha aí, muita chuva, muita chuva, muita chuva olha como é que tá de frente, tá fazendo aí como é que tá amanheceu assim, tudo cheio d'água em frente da fazenda hoje a galera tava pegando peixe ali, ó o riacho estourou, vazou água pra frente da fazenda tá vendo aí como é que as coisas de Deus, tudo cheio d'água Deus maravilhoso água demais, água demais tentando aqui voltar aí mais, mas o negócio tá meio ruim pra voltar ô negócio, madona vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Olha, quase não volta agora aqui, viu? Célular molhado. Chuva demais. Quase não volta aí mais. Os bezerros, hoje eu botei pra cá. Água demais, os bezerradazinhos estão aqui, ó. Tudo deitadinho, tudo... Deus é perfeito, né? Tem muita gente dizendo que o inverno ia ser fraco, que não sei o quê. Aí, meu amigo, tá os açudes tudo sangrando, ó. Sangrando um pra dentro do outro, ó. As ovelhas aqui não sabem pra onde vai, que ovelhas não gostam de molhado. Fica as ovelhas aqui, que é caçando canto, hein? Hoje eu não vou achar canto não, que tá tudo molhado. Tá vendo aí, né, galera, como é as coisas de Deus, como Deus é perfeito? Tudo verdinho, tudo verdinho. Tudo verdinho, hoje amanheceu que é de açude, tudo sangrando aqui. Deixa eu ver se sangrou. Um, dois, três, quatro, cinco, com um barreiro lá no pé da serra. Lá no Canadá sangrou outro, seis açudes aqui dentro das duas fazendas, tá sangrando. E tem um açude grande lá do Canadá, que é o maior que tem lá. Já tá com mais de nove anos que ele não sangra. Grande demais, tá faltando um metro d'água pra poder sangrar. Esse ano, se Deus quiser, ele vai sangrar também. Deus é perfeito. Uê! O que é isso aí, mano? O que é isso aí? Vem cá, vem cá. É, menino, não sei o que trem vai com tudo, viu, negado? Eu falei do menino da rua. Olha aí, que coisa bonita aqui, ó. Você vê como a menina do City se diverte com tudo, ó. Olha o carrinho que o Heitor tá brincando, ó. Vem cá, Heitor. Mostra aqui o teu carro pro pessoal. Mostra aí pra negado aí. Carro bom medonho aí, esse aí. Olha aí, velho. Agora aí sim, aí é um carrão invocado, viu, mano? É bom botar uma talva no meio, mano. Tá vendo aí como é o menino do City? Todos os bichos se diverte. Show de bola! Nunca mais eu tinha feito um ao vivo aqui pra vocês. Galera, eu lancei uma música nova aí. Pedir pra vocês, pra todo mundo aí compartilhar a música. Compartilha aí. Eu postei um vídeo dessa música aqui no meu Facebook. Pedir a vocês aí que são fã do Vena. Por favor, vão aqui no meu... No meu Face e compartilhe, tá bom? Tamo junto. Tamo junto. Bom dia pra todo mundo aí, negado. Deus abençoe vocês. Valeu. Vamos cuidar na vida. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Valeu. Um abraço a todo mundo. Deus abençoe.